Olá a todos, é isso mesmo. Mais de 100 desenhos estão expostos aqui no Espaço Cultural da UCA para todos conferirem. É uma exposição que aconteceu, na verdade, um trabalho que está dentro das ações de educação para o trânsito, que aconteceu em diversas escolas de Poços de Caldas. Ao meu lado, a Stefania Alvize, que é coordenadora de educação para o trânsito e vai trazer mais informações para a gente. São desenhos que mostram, na verdade, tudo que as crianças aprenderam durante esse período, né Stefania? Isso, nós começamos, né, no Demutra, a fazer um trabalho de educação para o trânsito nas escolas, com o Programa Permanente de Educação para o Trânsito, desde março desse ano. O primeiro semestre, a educação infantil foi contemplada, em torno de 32 unidades, e no segundo semestre, escolas de ensino fundamental também foram contempladas, com teatro e palestras, junto com os agentes de trânsito também. É uma ação que acaba que toda a população acaba participando. Toda a população. As crianças, elas se tornam multiplicadores desse processo de aprendizagem, e elas se tornam também agentes de trânsito dentro de casa, e com os adultos mais próximos. Então, em cada palestra, em cada apresentação que nós fizemos, solicitamos, então, o registro. A educação infantil, através de desenhos, e o ensino fundamental, através de um texto coletivo. Então, cada sala fez um texto coletivo do que aprendeu, e agora a culminância do projeto, o encerramento do projeto 2017, está sendo essa exposição na URCA. É um trabalho que tem que ter prosseguimento nos outros anos. Isso. O ano que vem terá continuidade. Acredito que esse programa, ele tenha um prazo de quatro anos, estendido para mais quatro anos. Ele é permanente. A educação, ela não para, ela é meio, ela não é fim. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Com a imagem de Márcio Pinto, Matheus Luiz, para o Plano Notícias.